A rei dos coins tem os melhores preços do mercado. Compre gemas e benção da lua nova com desconto agora, utilizando o meu link que está na descrição do vídeo. Aro! Salve, salve galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Japita. Vamos falar aqui sobre Wootering Waves. Teve um post aqui feito aqui no Reddit sobre um datamine aqui que eles fizeram na 1.0 sobre coisas do jogo, né? Status dos personagens, multiplicadores e etc. Eles já viram várias mudanças que ocorreram e vão ocorrer, né? Ali, que mudou do beta ali para o lançamento. E algumas dessas mudanças eles já listaram aqui. A gente vai dar uma olhadinha nelas e ver o que mudou, tá? Esse é um post feito pelo Kourin aqui, ó. E parece que nesse site aqui em Kourin.mo eles já atualizaram com essa lista de mudanças. Não sei se é verdade ou não, mas vamos ver aqui, né? Vamos ver qual que são as mudanças. Então vamos começar aqui, ó. Pelo A alto. Então A alto aqui. Então A alto aqui, o dano do ult, ó. Antes era aqui 1 até 10%, né? Eu não sei exatamente as skills de todo mundo. Eu só vou ler aqui o que tá escrito aqui, né? Aqui no caso foi um buff. Antes era de 1 até 10%, agora é sempre 10%. Nessa parte aqui do ult e do A alto. E também mudou aqui... E também mudou aqui a sexta constelação aqui do A alto. Então no caso aqui na sexta constelação, ao invés de aumentar 10% aqui o ataque, né? Durante ali a ultimate. Vai aumentar 8% de taxa crítica. Essa que foi a mudança. Então vai ser um buff de taxa crítica ali. Ao invés de um buff no ataque. Então buff, né? Aí passando aqui pra Baize, teve uma mudança aqui no multiplicador de ataque básico. No ar, ó. No ar acho que tanto faz, né? Não muda muita coisa. Abaixou pra caramba. Era 76, 151. Abaixou pra 39, 78. Metade praticamente, né? Mas a Baize, ela é healer, né? Então meio que isso aqui acho que tanto faz. Acho que só deve que eles... Não deve ter sido um nerd, deve ter sido que eles, tipo, colocaram o número errado mesmo. Sei lá. Aí fora isso, tem aqui, ó. Mudança na constelação 3 e mudança na constelação 6. Aí é a mesma coisa que eu falei desse primeiro. Acho que é só coisa que eles erraram. Porque tinha muitas coisas no beta, principalmente as constelações, que estavam... Estava errado. Estava simplesmente errado. Era tipo, por exemplo, esse da Baize, né? Ó, na constelação 3 aumentava 3% de dano de fusão. Não faz sentido nenhum, né? Era tipo uma constelação nada a ver com... A ver com... Com ela, né? Então meio que não era pra vocês aqui. Então mudou agora. Pra skill certa, né? Pra constelação certa. Então no caso agora, quando ela entra em campo aqui, ó. Na intro skill. Ela vai aumentar o seu HP em 12% por 10 segundos. Ok. Então vai ser uma... A constelação dela que aumenta o HP dela, né? Que serve pra ela curar mais. Aí o outro... A outra mudança dela na constelação 6. Aqui quando ela pegava o negocinho lá no chão. O eufonia. Eu não sei se pega no chão ou não. Eu não sei porque eu não... Não joguei com ela. Aí antes aumentava o bônus de dano gláceo de todos os personagens em 12% por 12 segundos. Agora ao invés disso, vai... Continua aumentando em 12%, né? O dano gláceo. Mas vai durar 8 segundos a mais. Vai durar 20 segundos. Então aumentou aqui. É um buff também. Vamos passar agora pro Kau-Charu. Esse aqui que é o... Que todo mundo tá falando, né? O personagem que a galera... A maioria da galera vai querer ele. Inclusive eu joguei com ele lá no beta. E tava muito legal jogar com ele. Ele tava bem forte. Então... No ataque básico aqui, ó. Ataque básico. E... No caso o ataque carregado, né? Nos ataques carregados. Antes aqui tava 129 até 256. E agora tá 104 até 206. Então foi um nerf aqui, né? De 25% aqui. E um nerf de 50% aqui no... No level máximo. Aí temos mais um nerf aqui também. É... No ataque no ar. Mediar ataque. Né? De 163, 324. Foi pra 62, 123. Nossa, isso aqui é... Esse nerf é gigantesco, né? Só que é um ataque que você nunca usa, né? Que é um ataque no ar. É raramente que você usa. E meio que vai na mesma premissa dessa do... Da mudança da Baizy também. Que eu acho que todos os multiplicadores de ataque mediar aqui devem que estavam muito altos. E aí eles viram... E tem que abaixar. Eu acho que foi mais ou menos isso. Passando aqui... Resonance Liberation. Então aqui são os ataques do Cauchara enquanto ele está com o ult ligado. Né? Que ele muda... Ele é tipo a Raiding, né? Quando ele está no modo... Quando ele usa o ult. Aí ele consegue causar uns danos diferenciados lá. Né? Atacando... Dando ataque básico. Então no caso aqui também diminuiu. Né? Ó. De 52 foi pra 44. 104 foi pra 88. No segundo ataque diminuiu também. No terceiro ataque diminuiu também. No quarto ataque diminuiu também. E no ataque carregado diminuiu também. Então... Todo dano que ele causa durante o ult foi... Diminuído aqui. Nerfado, né? O ult dele foi completamente nerfado. Aqui segundo esse post, tá? Não sei se vai ser verdade mesmo. Mas aparentemente... Foi tudo nerfado aqui o Cauchara. Aí por último aqui o... Forte Circuit. O dano do Forte Circuit dele aqui, ó. Foi de 554. 1101 pra 491.977. Mais um nerfzinho aqui. Agora também mudou aqui a C2. Do Cauchara. Então no caso aqui antes, ó. Depois que você... No final do Ultimate, né? Próxima vez que você entrar... Usar a Intro Skill do Cauchara. Ela vai ser substituída... Por esse Necessary Means que causa 200% vezes 2 de dano eletro. E agora mudou pra essa outra. É toda vez que ele entra em campo... Com a Wanted Criminal ou com a Necessary Means. Aí o bônus... O bônus do E, né? O bônus do E aumenta em 30% o dano do E. Por 15 segundos. Ok. E mudou, né? Não sei se vai ser pra melhor ou pra pior. Só mudou. Aumentou o dano do E aqui. Antes dava um dano extra aqui. Basicamente. E por último aqui a C4 dele. Antes, quando você saía de campo... Aumentava o ataque do seu time 20% por 15 segundos. Agora... Com a nova C4... Vai aumentar só o bônus de dano elétrico do seu time por 20% também. Por 30 segundos. Então... Ao invés de ser um buff... Pra todo mundo, né? Vai ser um buff... Só pra quem tem dano elétrico. Ao invés de ser um buff de ataque. Então vai ser meio que... Pra ajudar quem... Fazer um time só de eletro, né? Praticamente. Ele junto com a enlinha e tal. Etc. Bom, então acabou aqui os do caucharo, né? Cês viram que... Vários nerfs aí nele. Infelizmente, né? Porque a galera... Todo mundo quer pegar ele, né? Eu acho que ainda assim ele vai ser bom. Mas é ruim, né? Que levou vários nerfs, né? Infelizmente ele levou vários nerfs aí. E basicamente... Eles fizeram isso. Isso é porque como tá no beta, né? O beta serve exatamente pra isso. Pra você... Equilibrar, né? Os personagens. E realmente... O caucharo tava forte pra caramba. Eles gostavam de usar bastante ele lá no beta. E... Por ele ser um personagem mochileiro, né? Na teoria é pra ser mais fraco que... Que os personagens do... Do banner limitado, né? Que o banner limitado... É onde o jogo ganha dinheiro, né? Que é um jogo grátis. Então... Na teoria é pro Gian ser melhor que ele. Então eu acho que... Eles equilibraram ele ali. Deixaram ele um pouco mais fraco. Pra galera... Não sei. Talvez gastar mais dinheiro ali pra... Pra pegar o Gian. Não sei. Ok. Passamos pra Xixia. A Xixia só teve uma mudança aqui na C6. Depois de você usar aqui o E. Aumenta o ataque básico. De todo o seu time. 17.5% por 15 segundos. Esse era o buff antigo. Agora o buff novo. Vai aumentar o ataque básico em 25% por 15 segundos. Então é um buff, né? 7.5% a mais ali. Nesse buff aí da C6. É um buff legal até, né? É um buff de 25% no ataque básico. É um bônus da hora. A pena só que... Só libera na C6, né? Então vai demorar... Demora um pouquinho ali pra ela ter essa... Essa... Essa habilidade aí, né? De poder ajudar o time também, né? Não só ser um DPS. Que ela é um DPS, né? Passando aqui para a Dandine. Então a Dandine... Aqui o Mid-Air Attack... Não colocaram o Old aqui, mas... Vai na mesma coisa que eu falei nos outros lá, né? O Mid-Air Attack mudou de todo mundo, ó. Tava muito forte, eu acho. Aí eles colocaram mais baixo aqui. Então a Dandine também, ó. Mudou. Não falou o Old aqui, mas provavelmente tava bem mais alto. Aqui o Mid-Air Attack. A C2 tava com uma descrição errada, ó. Tava aumentando o HP em 3%. Claramente era uma descrição errada. E agora eles... Agora quando ela ataca alguém ali com a... A skill de ressonância, o E dela. Aí aumenta o dano dela em 20%. Caramba, essa constelação ficou bem melhor, né? 20% dano. Muito boa essa constelação. Pica. Ok, vamos passar aqui pra Encore. A Encore é um personagem de 5 estrelas, né? Fusion. Ali DPS, aquela anzinha. Ok, então aqui na habilidade passiva dela, durante o seu Ultimate. Se a Encore tivesse acima de 70% de HP, o dano dela aumentado em 12%. Agora foi nerfado. Ao invés de aumentar o dano em 12%, vai aumentar o dano em 10%. Então foi um nerf de 2% ali nessa passiva. Passando aqui pra outra passiva dela. Então quando você usa aqui o E ou o Ult, o dano de fusão da Encore, você ganharia um bônus ali de 15% de bônus de dano de fusão por 10 segundos. Foi nerfado também, agora esse dano vai ser aumentado apenas em 10% por 10 segundos. Então a Encore também tá, pelo jeito, tá recebendo vários nerfs aqui também, assim como o Cauchado. Passando aqui pra C1, aqui da Encore. Então esses tipos de constelações, com certeza tava traduzido errado. Então, como é que tá traduzido errado, né? Acho que eles colocavam qualquer coisa lá, sei lá, mano. Tinha umas que não tinha nada a ver. Tipo essa aqui, né? Aumentar o dano de fusão em 3%, não faz sentido nenhum. Então ao invés disso, né? Tem aqui a constelação verdadeira dela, que quando você atinge ali os seus inimigos com ataque básico, vai aumentar o bônus de dano de fusão da Encore em 3%, mas estaca 4 vezes por 6 segundos. Então no caso, aumentaria até em 12% aqui o bônus de dano de fusão, quando você ataca os inimigos, né? Aí 12% aí já faz mais sentido, né? Que 3% é muito, muito, muito pouco, véi. A C2 aqui da Encore também mudou. No caso aqui, o ultimate dela, né? Dava 10 de dano a mais, parece. No caso, apenas com alvos com HP abaixo de 10. Será que é abaixo de 10%? Abaixo de 10 não faz sentido, né? Deve ser abaixo de 10%, mas parece... Ah, esse aqui era o antigo, né? Então tanto faz. Esse era o antigo, acho que tava com a tradução errada também. Aqui tá falando que ela recupera 10 de energia de ressonância, que é pra dar ult, né? Quando ela tá usando os ataques básicos e tá utilizando a habilidade de ressonância. E esse efeito pode ser ativado uma vez a cada 10 segundos. Ok, então mudou, né? Tá falando adicionalmente? Então não sei se isso vai ser só esse efeito, ou vai ser esse efeito mais esse efeito antigo aqui, ó. Pode ser que seja dois efeitos ao mesmo tempo, não sei. Então aqui, essas constelação de 5 estrelas, eu vou falar, tô falando aqui, mas, né, a galera não vai pegar isso aqui, né, no começo. Então meio que tanto faz, né? Então basicamente a C4 aqui aumentaria o dano do time em 20%, ao invés disso vai aumentar o dano de fusão em 20%. E por menos segundos, 15 segundos. É uma mudança bem parecida com a do caucharo lá, né? Em vez de você aumentar o ataque, vai aumentar o dano ali só dos personagens que é do mesmo elemento que ele. E por último aqui a C6, durante aqui o ultimate da Encore, cada vez que você desce dano, ia estacando ali, ó, um buff pra Encore, que aumentava 5% de ataque e estacava 6 vezes. Agora, esse buff só vai estacar 5 vezes. Então é mais um nerfzinho aqui, né? E esse buff dura 10 segundos. Ok, passando aqui para o Jian, agora, um nerf no mid-air de ataque, né, que eu já falei que todos estão com esse mesmo padrão, né, de diminuir o dano do mid-air de ataque, que eu acho que tava muito alto, eles decidiram diminuir pra todo mundo, pelo jeito. Agora, quando ele entrava em campo, o ataque dele era aumentado em 8% por 14 segundos, foi buffado, pra 10% por 15 segundos. Então, ó, já vai bem, né, naquilo que eu falei, né, tipo, nerfou os personagens do mochileiro, buffou os personagens, né, que é limitado, né, que gasta tiro e tal, pra fazer vender mais, né, fazer os caras... E eu acho justo também, porque o personagem do limitado tem que ser mais forte mesmo, é normal, tem que ser isso mesmo. Não faz sentido os personagens do mochileiro serem mais fortes que o personagem do limitado, na minha opinião. Ok, passando aqui então pra habilidade passiva, quando você acertava um alvo, aumentava ali a taxa crítica do Jian em 1%, você estacava 10 vezes, até 10% de taxa. Agora, ao invés disso, no momento que o Jian ataca um alvo, ele já aumenta o seu dano crítico em 12% por 8 segundos. Não sei se eu acho... é, mudou, né, ao invés de aumentar a taxa, vai aumentar o dano. Só que eu acho que no começo do jogo a taxa é mais importante, então... É, eu não sei se foi tão legal, mas o bom é que você já ganha esses 12% de cara, né? Você não precisa estacar 10 vezes, porque até você dar 10 hit, mano, ele já gastou muito tempo, né? Então acredito que tenha sido um buff, talvez. Porque... é, como eu já disse, né? Eu acho que a taxa tem um valor maior, só que aqui você já ganha esse buff na hora, né, mano? Já ganha... você não precisa estacar nada, só ganha o buff e pronto. Bom, aí tem aqui algumas mudanças de constelações. Gente, eu tô vendo que já tá meio grande o vídeo. Esses constelações de 5 estrelas eu nem vou falar, tá? Só, se vocês quiserem olhar, né, pausa o vídeo aí, ó, e lê. Mas não vou falar não, mesmo que ninguém vai pegar isso aqui, então meio que tanto faz, né? E quem vai pegar, eles tão nem aí, né? Se nerfou ou buffou, eles só vão pegar e foda-se. Tá ligado? Então nem vou falar nada. Ok? O Lingyang mudou aqui a C4, meio que foda-se também, né? Ninguém liga. Mas é uma mudança igual a da Encore e do Caucharo, que ao invés de buffar o ataque, vai buffar o dano elemental. Então, basicamente igual, né? O Morteth, aí sim, compensa falar das constelações, porque, né, são 4 estrelas. Então, pra pegar as constelações, é muito mais fácil. Então, no caso aqui, antigamente, depois que você utilizava o ult, aí buffava o ataque do seu time 20% por 30 segundos. Agora, vai aumentar em 20%, mas por 20 segundos. Então, um nerfzinho aí, né, de 10 segundos a menos, mas tá de boa. Agora, mudanças no rover. Esse personagem, todo mundo tem acesso e todo mundo vai ter acesso a todas as constelações. Então, eu vou falar aqui, ó, na C1, tava claramente, né, com uma descrição nada a ver aqui. Aumentava 3 de dano de fusão. Agora, com a mudança, vai aumentar aqui a taxa crítica dela em 15% por 7 segundos, depois de utilizar a habilidade de ressonância dela. Caralho, é um buff zaço, hein, véi? Essa constelação é muito, muito boa. Muito forte, é a C1. Caramba, muito forte essa constelação. Nossa, muito forte, muito forte mesmo. Ah, no caso aqui, a C2. Antes, recuperava 20 pontos de energia de conserto. Agora, vai aumentar o dano espectro. Bônus de dano espectro em 20%. Muito bom também, gostei. Vai dar bem mais dano. A C5 também, ó, tava com dano de fusão 3%, né, tava... Descrição errada. Vai aumentar o dano do ultimate ali do hover em 40%. O ultimate dele vai dar bem mais dano. Ou dela, né, não sei quem vocês vão jogar. E por último aqui, a C6, ó. Quando você usava o ultimate, resetava o cooldown do seu E na C6. Agora, ao invés disso, quando você usa aqui o seu E, qualquer um desses aqui, o Resonating Spin ou o Resonating Slash, vai reduzir a resistência em espectro em 10% por 20 segundos. Eu achei muito bom, eu achei ótimo as mudanças do hover. Constelações muito boas, aparentemente. E se lançar, né, um char... Outro char que dê dano espectro no futuro, né, dá pra usar os dois juntos, se pá ali, né, porque ela diminui a resistência espectro, né. Então ela vai funcionar com esses outros personagens também. Ok, vamos passar pra Verina aqui, né, um personagem que a galera também tá focando bastante. O mid de heavy air attack, aquele mesmo de sempre, né, mudou todo mundo praticamente, então não é surpresa. E mudou aqui a constelação 4, então teve praticamente nenhuma mudança, né. Aqui, no caso, ao invés dela aumentar aqui o dano espectro em 15% do seu time por 20 segundos, ela vai aumentar, é... Vai ser a mesma coisa, só que por 24 segundos. É um buff, na verdade. É um buff, então basicamente é a mesma coisa, só que por 4 segundos a mais. Então ela praticamente não mudou nada, né, é a mesma coisa. Tá, passando aqui pra Yang Yang, também mudou o mid de heavy air attack, né, tanto faz. Aqui o ult dela, ó, o ult dela foi nerfado. Vai dar menos dano agora, em vez de 1017%, 931. Eu acho que a C3 tá parecendo que é a mesma coisa, só mudou a descrição aqui, tá sendo mais específico. Né, que o ult dela, parece? Aquele, a skill que puxa dela lá, né, o controle de grupo dela aumenta aqui a área de efeito e aumenta o dano do E também. Mas eu, pelo que eu vi de uma pro outro aqui, acho que é só a descrição que mudou mesmo. Não mudou nada muito drástico. Ah, e por último aqui, a C6 dela, ao invés de buffar ali 20% por 14 segundos o ataque, vai buffar por 20 segundos. Então, um buff, né, vai buffar por mais tempo. Vamos passar aqui pra In-Lin, mudança no mid de air attack, como sempre, né, todos teve isso. Aí teve mudanças aqui nas constelações. Constelação 1 e constelação 3. No caso aqui, a constelação 1 vai aumentar o dano do seu E e também do Lightning Execution em 70%. E antes, e antes aumentava só o dano aqui do... Quando você procava que ia atingir um alvo com a marca, né. Ok. E por último aqui, a C3 dela. Tá falando que a marca pode ser ativada a cada 0,75 segundos e o dano é aumentado em 15%. Agora, ao invés disso, vai aumentar o dano do... Em 55% do Judgment Strike. Então, mudou, né. Ao invés de 15%, é 55%. Mas, eu acho que a... Cooldown deve continuar o mesmo, né. Não vai ter esse cooldown diminuído, parece. Agora, o último aqui que teve mudança foi o Yeonwoo. Mudanças no mid de air attack damage também. E mudança aqui na C3. Então, no caso, o ataque coordenado aqui do Yeonwoo. Seria aumentado em 60% da defesa do Yeonwoo. Agora, ao invés disso, ele é aumentado em 20%. Nossa, foi um nerf grande, hein. 60% foi pra 20, mano. Nossa, foi um nerfs aço. Foi um nerf grande isso aqui. 60% pra 20, velho. Isso que a galera tava colocando o Yeonwoo lá embaixo, né. Na cheerleash. Agora, então... Porque... A galera tava colocando ele lá embaixo na cheerleash e nerfaram ele. Então, não sei se tava tão ruim assim, não, hein. Bom, gente, então é isso. Essas foram as mudanças até agora que eles encontraram aqui fazendo o datamine, né. A galera tá falando que talvez eles atualizem esse post depois com mais coisas. Se vocês quiserem dar uma olhada também, vou deixar o link aí pra vocês lerem, né. E também tem essa outra, a fonte de onde ele tirou todas essas informações, tá. Então, resumidamente, né. Mano, disparado o que recebeu mais nerfs foi o Calcharo. Calcharo recebeu muito nerf, velho. E teve outros personagens... A Encore também. A Encore recebeu vários nerfs, né. A Encore e o Calcharo foram os mais prejudicados aqui, com certeza. E o Gian teve um buffzinho, né. É, não faz... Não tão que vai fazer tanta diferença, mas teve sim um buffzinho também. Enfim, galera. Comenta aí o que vocês acharam desse vídeo. Se você, mesmo assim, ainda vai pegar o Calcharo. Eu acho que ele vai ser bom ainda assim. Só a única diferença agora é que... Ah, fica mais... Acho que o Gian vai ficar um pouco mais forte agora, né. Porque antes eu tava achando eles bem parelhos. Quando eu joguei no beta, eu achava os dois mesmo nível. Assim, eu joguei com os dois no beta. Eu tinha os dois no beta lá. E eu tava achando... Eu gostava de jogar com os dois. Eu achava os dois fortes. E eu gostava mais de jogar com o Calcharo, na verdade. A gameplay, né. A gameplay dele eu achei mais legal. Mas ele... Os dois eram muito fortes. Agora, aparentemente, né. Eu acho que o Gian agora vai estar mais forte que o Calcharo. E é justo, né. Porque ele é um personagem limitado. Então, é justo que ele seja mais forte que um personagem que seja do banner comum. Ok, galera. Então é isso, ó. Não se esquece de deixar o like se você gostou desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Então, até a próxima. Valeu e fui! Parou!